Fala galera da Militar Abrantes na área, no vídeo de hoje galera eu tenho um assunto muito, muito importante pra você que está nesse momento, hoje é dia 2 de setembro, estamos aí na reta final, aqueles 50 centavinhos que faltam ali da sua preparação pro grande dia, o dia que você se preparou o ano todo tá quase chegando a prova da SpaceX tá aí na porta, prova da ESA no mês que vem o grande problema é que eu vejo muita gente cometendo alguns erros, tem uns padrões de erros que eu vejo os alunos cometendo nessa reta final e eu não quero que você passe por isso eu não quero que você cometa esses erros e de repente estraiga uma preparação de um ano todo agora na reta final por causa de bobeira, enfim então preste atenção nesse vídeo que eu vou citar os 7 maiores erros que eu vejo já estou trabalhando alguns anos aí com estudantes pras provas militares eu vejo que segue um padrão de erro então galera não faça esse tipo de coisa que eu vou falar agora aqui pra vocês mas antes disso, roda a vinheta então galera é o seguinte, o primeiro grande erro que eu vejo o pessoal cometendo aí nessa reta final é focar em conteúdos novos galera seguinte, vou dar um grande bisu aqui pra vocês nessa reta final meu povo, vocês tem que focar em revisão e questões, resolução de questões esse é o grande bisu pra esse último mês não adianta você querer pegar conteúdo novo do edital agora vamos ser sinceros, se você não conseguiu fechar todo o edital até agora não vai ser nesse momento que você vai conseguir tirar o atraso você vai ter que aprender a nova matéria, tirar suas dúvidas nossa, fazer revisão, fazer simulado, fazer questões até você assimilar você vai perder seu tempo então esse não é o momento pra você aprender novos conteúdos foca no que você conseguiu ver até agora então pega essa matéria que você conseguiu ver e faça revisões em cima dela até você estar 100% seguro naqueles conteúdos ali e aí você tem mais chance de acertar caso aquele conteúdo ali caia, acertar com certeza do que você ficar tentando pegar o que você não viu pra acertar aquilo ali no dia da prova gente, o que vai acontecer? você vai desprezar aquilo ali que você estava estudando que você tinha mais chance de acertar e aí você vai acabar não acertando aquilo ali porque você acabou esquecendo você não está fazendo revisão, você não está fazendo questão e nem vai acertar esse novo conteúdo porque não vai dar tempo de você assimilar e aí você vai ficar sem chance tanto em um quanto o outro então gente, foca no que você já estudou você tem muito mais chance de acertar esse conteúdo aqui que já foi estudado do que tentar pegar algo novo agora esse não é o momento pra isso foca em resolver questões e fazer simulados e revisões, tá? esse momento é pra isso, tá bom? gente, segundo grande erro que eu vi isso aqui é demais eu vejo muita gente fazendo isso isso é normal até porque a gente está num momento que as pessoas se comunicam pela internet pelas redes sociais, enfim é ficar absorvendo as emoções dos outros na internet galera, eu vejo a galera em grupos de estudo grupo do Instagram, grupo do Facebook sei lá, ficam lá nos comentários falando ai, mas é porque eu fiz simulado eu fui muito mal, não vai dar nada certo pra mim meu Deus, tudo dá errado na minha vida eu não vou passar ai, porque meu Deus, a prova esse ano ela tá com não sei quantos mil inscritos a concorrência aumentou, vai dar tudo errado eu não vou passar ai, porra, que esse ano aumentou o número de inglês eu não sei falar em inglês, vai dar tudo errado na minha vida eu não vou passar galera, você fica lendo esse tipo de comentário você vai absorvendo essa emoção e daí você começa a acreditar que não vai dar nada certo mesmo na sua vida é, realmente aumentou o número de questões em inglês é, não vou passar gente, eu não vou ter chance ali competindo com a pessoa que estudou inglês a vida toda eu tô ferrada, eu não vou passar mesmo gente, olha só, eu também tô indo mal eu fui mal nesse simulado eu também não vou passar meu Deus, ele tá certo e você vai absorvendo a sua emoção a emoção ruim, né esses sentimentos, esse pessimismo gente, isso é muito comum na internet porque as pessoas querem desabafar, enfim só que você vai absorvendo isso e isso prejudica demais então galera, não fica lendo esse tipo de comentário se eu pudesse te dar um conselho não fica ali horas em grupinho de estudo perdendo seu tempo falando as neiras gente, o que vai fazer você passar é você sentar a sua bunda e estudar ficar horas perdendo tempo ali em grupinho chorando, espetando porque, ai, eu não gabaritei o simulado 25 ai, porque a minha nota de redação foi ba... gente, não vai adiantar a nota errou no simulado o que você tem que fazer? ir chorar no grupo? ir lá chorar no grupo do WhatsApp? ou pegar a questão que você errou e ir lá revisar a matéria? ai gente, eu já fico nervosa o que vai fazer você melhorar? o que vai fazer você passar? é chorar no grupo, né? é isso aí claro que não, meu querido errou? pronto é pra isso mesmo que você tá fazendo simulado é o momento de errar é agora fazendo revisão fazendo questão fazendo simulado tem que errar aqui quer errar onde? na prova? é pra errar aqui, pô tu tá estudando é esse momento de errar beleza, errou? levanta a cabeça, princesa vai lá vai lá, olha a matéria revisa, vê qual é o ponto que você tá com dúvida e pronto acabou o drama sem drama, sem drama, gente sem sofrimento para de ficar indo chorar em grupo em facebook é a minha vida nada dá certo pra mim gente, isso não vai adiantar nada agora faz o que tem que fazer para de enrolar e não fica olhando ai, por que um ou outro não vai dar certo? absorvendo isso que só vai te te ferrar gente, terceiro grande erro que eu vejo pessoal nossa, isso aqui é péssimo é não fazer simulados gente fazer simulados fazer simulados é muito, muito importante principalmente nessa reta final que você deve realmente simular o dia da prova galera você precisa ter a habilidade de fazer prova fazer prova é uma habilidade e você precisa desenvolver isso em você você tem que ter a noção de quanto tempo você pode gastar em cada questão em cada matéria ai, eu começo pela que eu tenho mais facilidade eu começo por matemática eu começo por história cara, você precisa fazer simulados para saber isso você precisa saber quanto tempo você gasta para fazer uma redação você precisa saber ah, eu vou ao banheiro nesse momento aqui você não pode ir ao banheiro 10 vezes no dia da prova senão você vai perder seu tempo ninguém vai parar de contar o tempo para você ir ao banheiro o tempo está contando então se você for ao banheiro 10 vezes você está se prejudicando então gente vocês precisam fazer simulados tem gente que não faz simulados porque tem medo de ver a realidade gente, que isso cara para com isso acabei de falar para vocês o momento de errar é agora você está estudando para isso para errar você tem que errar você tem que errar agora fazer um simulado você quer errar na prova não meu querido faça simulados não fica se enganando não fica com essa bobeira de ter medo você precisa errar inclusive para você ver onde você está pecando onde você não entendeu e voltar lá na matéria e estudar novamente ver qual é o ponto qual é a pegadinha que você ainda não assimilou é para isso que serve e você precisa aprender a controlar o tempo e o seu psicológico tá você tem que fazer o que? uma visualização do dia da prova isso é muito muito importante galera você precisa entender que você vai sentar ali você vai ter tantas horas para resolver aquela matéria aquela outra matéria você só vai pegar essa manha fazendo simulados então galera façam simulados leve esse bisu e tatua na sua pele vou fazer simulados vou enfrentar o medo de fazer simulados não fica com esse medo que isso vai te prejudicar demais gente não é à toa que a gente coloca um novo simulado nas plataformas dos cursos a cada 15 dias a gente sabe que isso é muito importante para a sua preparação então galera não dá mole façam simulados combinado? beleza vamos para a próxima pessoal outra dica muito importante agora com a internet temos o lado bom e temos o lado ruim dela o bom é que vocês tem acesso a todos os tipos de informação aí de bisu de todas as matérias se você quiser estudar para qualquer matéria pela internet você consegue enfim métodos de estudo método de redação método de melhorar o seu rendimento nos estudos tudo tudo pode ser acessado com informações na internet o grande problema disso é exatamente o excesso de informação e você acaba se prejudicando por conta disso existem vários 50 tipos de métodos de estudos diferentes e aí nessa reta final o pessoal começa a postar método isso método aquilo método não sei o que e você quer seguir tudo você quer fazer todos os métodos você quer mudar tudo que você vinha fazendo agora galera não se mexe em time que está ganhando você estava estudando até agora do jeito X cara não me inventa de querer seguir 57 tipos de métodos diferentes agora de testar agora não é o momento para você ficar testando nada ficar se confundindo com 30 tipos de método não é para você fazer isso agora faz o feijão com arroz não tem espinha frase muito famosa do Sargento Caio gente faz o simples que dá certo senta sua bundinha na cadeira estuda faça revisões faça simulados faça exercícios é isso que você tem que fazer gente não fica inventando de seguir o método X o método Y então aí você rola ali no Instagram um post de um método super eficiente para a reta final para a prova das PCEX aí você ah não então vou mudar então vou fazer isso aqui agora cara para com isso não fica tentando seguir todos os métodos que existem pega uma reta ali e segue aquele caminho senão você vai acabar se confundindo com isso o próximo erro que eu coloquei aqui eu já falei várias vezes nesse vídeo é não fazer revisões galera fazer revisão nessa reta final é fundamental como que você vai fazer revisão pelo menos o que eu fazia e deu muito certo para mim eu fazia exercícios e a questão que eu errava eu via ali qual é essa matéria qual é esse assunto o que eu não peguei eu ia lá na matéria voltava e revisava eu sempre batia nos pontos em que eu ainda estava errando se eu estou errando é porque tem alguma coisa ali que eu ainda não entendi então eu tenho que voltar e entender é isso gente é muito simples esse é o grande método você fazer a questão fazer o simulado e errou volta para revisar gente é isso reta final é acelerado não tem que ficar inventando nada não o meu método de revisão era esse e deu tudo certo então galera façam revisões eu sempre falei para vocês foi lá estudou faz uma revisãozinha ali com as suas palavras com as suas palavras quando você escreve o que está na sua cabeça você assimila muito melhor do que você ler um pdf ali escrito por outra pessoa foi você que escreveu aquilo ali aquela revisãozinha é um resuminho gente não é um negócio de 10 páginas não porque tem aluno que vem falar ai professora mas eu demoro muito fazer uma revisão claro você está escrevendo um livro pô quer escrever a nova gramática do Zé do João do sei lá do Marcelo pô não é para escrever a gramática da Maria é para fazer uma revisãozinha gente tá um resuminho pequenininho com as suas palavras com o que for mais importante ali da aula senão você perde muito tempo volta e vai revisando isso que você escreveu você escreveu os pontos mais importantes da aula e foi você que escreveu então é muito mais fácil de você lembrar lá na prova que façam questões 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 gente bisu da reta final são as questões beleza então façam revisões revisões por bem de questões isso ó bisu filé para vocês cara esse erro aqui que eu vou falar agora eu cometi na minha época depois eu faço um vídeo contando sobre isso algumas pessoas já sabem da minha história mas esse aqui galera olha não adianta você nadar 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 e morrer na praia pelo amor de Deus galera você precisa se preparar para o dia da sua prova tem gente que não faz isso então o erro é esse não se preparar para o dia da prova pessoal eu vou gravar um vídeo sobre isso quando sair o cartão de confirmação ainda não saiu mas o grande ponto é que quando sai o seu cartão de confirmação vai sair lá o endereço né onde você vai fazer a sua prova pessoal a partir daí você tem que se preparar para esse dia tá não vai deixar também para se preparar um dia antes galera já pega o endereço vê como é que chega lá se não tem ninguém para te levar você tem que ver qual é o ônibus que você tem que pegar qual é o trem se você mora em outra cidade você vai ter que viajar de repente galera já se prepara se prepare com antecedência você estudou o ano todo aí chega no final você quer cagar ah não vou deixar para ver no dia onde é a prova gente vocês acham que é inacreditável isso que eu estou falando mas eu já passei por aluno falando isso aí nos outros anos nos outros concursos eu sei que vai acontecer de novo esse ano que vai chegar no dia da prova pessoal ai sargento eu não cheguei no horário certo porque eu não sabia o endereço que tinha engarrafamento tinha manifestação tinha não sei o que o raio que parta no meio do caminho porque o aluno não se preparou para o dia da prova o dia mais importante que é se preparou o ano todo se preparou estudando mas não foi e fez o básico que é olhar o endereço nossa preciso de uma água me dá uma água aí que eu fico nervosa dá uma pausa aí que eu vou ver uma água aqui gente peraí enfim galera você precisa se preparar para esse dia então tem lá horário de abertura dos portões o horário de abertura dos portões e do fechamento dos portões não é o horário do início da prova galera o portão fecha antes do horário da prova começar então você tem que estar lá antes gente chega com antecedência olha o exemplo dessa professora sargento hoje em dia graças a Deus que eu passei em dois concursos mas fui eliminada do concurso da aeronáutica porque cheguei dois minutos atrasada eu vou contar pra quem não sabe essa história eu vou contar ela lá no nosso podcast que a gente está começando a gravar agora já contei já temos um episódio contando a minha história vocês vão saber o que aconteceu mas eu cheguei atrasada e gente ninguém vai ter pena de vocês não ninguém vai ter pena gente é militarismo não chegou no horário certo ninguém quer saber que você passou um, dois, três anos estudando pra aquela prova não eles vão fechar o portão e acabou sabe o que vai acontecer? você vai virar meme igual aqueles atrasados do Enem que viram lá você quer abrir o portão você vai virar meme você quer virar meme? ou você quer se tornar sargento? quer se tornar tenente? pô, pelo amor de Deus gente se preparem para o dia da prova já separa isso aí pode ser um dia antes separa sua aguinha seu biscoitinho máscara a caneta tem que ser de corpo transparente famosa BIC gente, separa tudo que você vai levar já olha o endereço vê o caminho vê se tem engarrafamento se está prevista uma manifestação gente, chega com antecedência três horas antes pelo amor de Deus do dia da prova então se preparem para esse dia não vai dar mole no final tá? e o último grande erro que você pode cometer é não seguir a nossa página do Instagram eu militar oficial e não estar inscrito aqui no nosso canal do Youtube pelo amor de Deus você vem aqui assiste um monte de vídeo pega um monte de bisu e não se inscreve no nosso canal não custa nada não vai cair sua mão então se inscreve logo aqui no nosso canal que tem sempre muito bisu e muita dica para você muito material de estudo muita coisa legal para vocês aqui no nosso canal e é isso gente estamos juntos até o próximo vídeo de máquina de papil e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma